Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Creio que todos vocês venham a ser abençoados, que o senhor venha cuidar cada dia mais Eu vim aqui só para conversar com você, posso adistar aí um pouco Será que você gosta de conversar, tanto nas redes sociais, tanto para vocês também Que você gosta de ter um cuidado virtual Eu sei que essa qualidade não está boa, não está muito boa para poder gravar com você Tanto nas redes sociais, tanto no Facebook Então, está meio de noite aqui, mas eu creio que de dia a gente possa gravar melhor um pouco da gravação Então, eu creio que todos vocês venham a ser abençoados, que você possa ser protegido Então, eu creio que todos vocês venham a cuidar de você Eu sei que esse vídeo é sem edição, sem edição de vídeo Se eu errar, eu errei, porque eu sei que ao vivo acontece assim Eu creio que vocês venham a ser abençoados, colocam nas suas mãos Se você está aí deitado, pensando um pouco O que você deve fazer, o que você quer fazer nesse dia de pandemia do Covid-19 que está acontecendo no país E creio que você venha a refletir essa reflexão Porque eu sei que o nosso Senhor Jesus não está abandonando a gente Ele não está abandonando a gente Nós estamos abandonando Ele Sabe por quê? Porque a gente faz coisas muito erradas A gente só tem as propostas do diabo A gente bebendo o vinho todo cuspido A gente comendo pão pisado Será que você quer isso para a sua vida? Será que Deus não se agrada as coisas que você está fazendo de errado? Esse é o ponto que você deve refletir E também pensar a respeito disso Porque se nós erramos de tudo o que tem que fazer de errado Está na hora de a gente consertar os nossos erros E admitir que nós erramos Nós erramos Porque a gente não agimos certo com Deus Eu vou estar orando por você E creio que todos os vídeos que eu vou gravar Serve para você te ajudar E que venha a ser abençoado diante das tuas mãos Porque o nosso Senhor Jesus Quer te resgatar Deus quer te ajudar Deus quer te proteger Deus quer guiar você no caminho Porque você é o corpo de Cristo Você é o templo do Espírito Santo Você é igreja Tá bom? Se você se sente um Sozinho Só Passou no Que a sua vida não tem mais jeito Uma vida que você Está praticando coisas erradas Então Essa é a hora que você Precisa de ajuda Você Precisa de ajuda Para poder Deus abençoar a sua vida Não é ajuda física Mas você precisa de ajuda espiritual Será que a sua vida espiritual Está em uma situação difícil? Está sendo Mourinho Você não sabe Você não sabe Mas dentro de você Você deve fazer Tá bom? Porque todos não sabem A sua situação Eu também não sei A sua situação Mas você sabe Que está vivendo uma situação Eu Eu vivia Uma vida difícil Uma vida difícil Até que A minha família Estou bem É Não tinha a cabeça certa Eu fui apanhado Com Todos nós Apanhamos Nas nossas famílias Porque a gente fez Coisa errada Olha aqui Olha aqui filho Não pode fazer isso não Não pode fazer isso não Porque isso é errado Se você Desobedeceu Você apanha É isso que acontece com você Depois que ter Fazido de errado É como se fosse Pai e mãe Educando você Te protegendo Das coisas erradas Que você deve fazer Que você está fazendo E será que Que Deus se agrada De você De tudo que tu faz de errado Claro que não Então Eu vou estar orando Por você Eu creio que Que você Vinha ser abençoado E colocado Diante das tuas mãos Vamos orar a Deus Vamos lá Senhor meu Deus E meu Pai Eu peço O Senhor Diante da tua presença Que o Senhor Venha abençoar A todos Que estão Ouvindo Nesse vídeo Que o Senhor Venha cuidar deles Esse dia De segunda-feira Terça Quarta Quinta Sexta-feira Sábado E também Domingo Também Que o Senhor Venha cuidar dele Que o Senhor Venha proteger Que o Senhor Venha cuidar Educar Que o Senhor Dá Uma oportunidade E uma segunda chance Que o Senhor Venha fazer a tua vida E creio que Que o nosso Senhor Jesus Estará comigo E está com você E creio que Que você Venha ser abençoado E colocado Nas tuas mãos Não somos nada Adiante do Senhor Mas sei que O Senhor Estará sempre Com vocês E creio que A sua vida espiritual Com Deus Venha ser Abençoado E colocado Diante das tuas mãos Mas dele já Eu agradeço Em nome do Pai E do Espírito Santo Amém Eu creio que Que você Tenha ajudado Essa oração Eu sei que Essa foi Oração rápida E creio que Que você Venha ser ajudado Abençoado Diante das tuas mãos Tá bom? Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo